Ah, estou entendendo, então o cara tem a competência, ah, estou entendendo, então o cara lá quer realizar o investimento, beleza. Aí as coisas conseguem ter mais clareza e dos dois lados, né. Aumento, como eu falei aqui, a empresa visa, com visão empreendedora, não necessariamente empresário. O que eu tenho batido em termos de, nos discursos que eu tenho feito, a pessoa que entra dentro para trabalhar em uma empresa, ela não precisa ser empresário, mas ela tem que ter visão do empresário, ela tem que ser empreendedora. E saber como é que funciona a cabeça do acionista e sabendo como é que funciona trabalhar no processo de inovação. É uma tarefa simples? Não é, é um desafio. A gente tem aprendido a fazer isso. E estamos aprimorando cada vez mais. E mais do que isso, estamos preocupados em formar gestores que têm essa capacidade. Porque o universitário, o cara que viveu, eu vivi isso, muitos anos dentro da academia, quando eu comecei a colocar, eu coloquei o pé na empresa, eu não sabia o que era esse bicho. Eu fui aprendendo a entender isso. Mas a minha formação foi estritamente acadêmica. Eu não tinha ideia de como é que o empresário pensava. Ao longo desses anos, eu posso dizer que hoje eu sei um pouquinho de como funciona a cabeça dele. Então dá para, pelo menos, estruturar propostas que façam sentido dentro de tudo isso que a gente falou. Bom, eu só tenho mais uma coisa que até pode parecer completamente fora de tudo aquilo que eu falei. Mas fica como um recado. Eu tenho pensado, pelo menos, nisso que eu vou falar aqui para vocês agora. Eu acho que é também uma janela ainda de oportunidades. Em função de tudo isso que está acontecendo no segmento farmacêutico mundial, as empresas mudando a rota de inovar, a inovação aberta, nós entendemos que ela vem buscar uma solução para todo esse mecanismo complexo de inovação, dividir risco e mais do que isso, tentar inovar, tentar agregar inovação, tentar realizar algum tipo de agregação de valor aos produtos já existentes. Mas uma coisa me deixou muito, como eu posso dizer, inculcado, sei lá qual a outra palavra dizer. Quando eu encontrei no site da Roche, isso aqui em 2011, porque eu fui procurar ontem, eu vi outra descrição, mas não muito diferente disso, que fala sobre a medicina personalizada. Eu vou ler aqui, porque era o que estava escrito, ontem fui procurar, não estava mais. A medicina personalizada tem enorme potencial para melhorar o atendimento de saúde e torná-lo mais seguro e eficiente. Ainda levará algum tempo até que o potencial da medicina personalizada seja completamente explorado. Mas o mercado está claramente se afastando de produtos que servem para todos. A indústria farmacêutica mundial está mudando. O que eles chamavam de blockbuster não existe mais, ou se discute se vai existir nos próximos anos produtos que consigam vender da ordem de 1 bilhão ou mais, tem produtos que chegou a vender até 8 bilhões de dólares ano. Vai existir mais esses produtos no mercado? Sim ou não? Tem muita gente que duvida disso. Então o que é que a indústria farmacêutica mundial, nesse caso específico, estava no site da Roche. E se vocês forem procurar lá agora, pelo menos eu procurei agora há pouco, estava ainda esse negócio postado lá, sobre a medicina personalizada, aqui nesse endereço. Falando mais ou menos a respeito disso. O que eles estão buscando? Dentre outras coisas, é personalizar mesmo. A gente sabe que muitos produtos que foram lançados no mercado, acho que talvez o caso, não é o caso, mas o que me passa pela cabeça aqui é o caso do Vioxx, que foi lançado no mercado mundial e em fase 4, quando já se coloca o produto no mercado e ainda tem a farmacovigilância e as agências olham o que está acontecendo, chegou a estar relacionado pelo menos, não sei todo o processo, com 54 mortes na Europa. Por conta disso, a empresa teve que retirar o produto do mercado. Imagina bem qual foi o prejuízo, e não só isso, a questão de tudo que estava envolvido no lançamento do produto. O prejuízo para a empresa, das vidas, que não tem como valorizar isso, obviamente, mas a tendência, aí a pergunta que fica é, vai existir produtos que vai servir para todos? A Roche está dizendo que não. Como que eles vão tentar resolver isso? No Brasil hoje, existem algumas clínicas especializadas que pelo menos tentam trabalhar no sentido de ajuste de dose. É claro que cada um de nós somos um muito diferente do outro, então cada um tem um processo de absorção, metabolização, excreção diferente. E já existem mecanismos e análises através de diagnósticos específicos, que consegue, graças à proteômica e à genômica, pelo menos entender que o mesmo medicamento administrado em duas pessoas diferentes vai ter um processo de absorção, excreção, metabolização diferente. Então a dose que serve para um, não serve para o outro. Isso já existe. Ainda não é muito acessível, mas você consegue, através de uma amostra de sangue, saber como é que aquele medicamento vai se comportar no seu organismo e fazer o ajuste de dose. Isso tem sido muito aplicado para alguns medicamentos relacionados com o sistema nervoso central e algumas terapias da área. Enfim, tem sido obtido sucesso, mas esse sucesso veio através de uma aplicação em termos de tecnologia que é isso que está acontecendo. Então, eu finalizo a minha apresentação para vocês hoje aqui, deixando esse recado. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Se as empresas nacionais têm procurado, elas não têm pensado nisso, mas as mundiais já estão pensando e realizando projetos em relação a isso, já existem produtos que visam e que já estão procurando esse tipo de coisa. E mais do que isso, se você for olhar, tem alguns questionamentos sendo realizados, se mesmo para produtos genéricos, eles conseguem, utilizando essas ferramentas de diagnóstico, selecionar a população que responde mais apropriadamente àquele tipo de medicamento, para não falir o teste de bioequivalência. Eu nem sei se existe algum problema relacionado com o comitê de ética, nesse tipo de coisa. Mas o ponto é, existe tecnologia para poder mapear isso. Faz sentido isso? Não faz sentido? É aplicável? Não é aplicável? As empresas estão usando? Para lançar novos produtos, eu consigo já lançar novos produtos e colocar na bula que só determinado tipo de pessoa pode tomar aquele medicamento ou não, que vai no sentido de uma medicina personalizada. Não é para todos, mas é para algum conjunto de pessoas que apresenta algum tipo de problema específico, que consegue ser mapeado através desses diagnósticos muito específicos, diagnósticos que respondem muito bem. Então é isso, muito obrigado pela atenção, é isso que eu tenho para falar e agora estou aberto a alguns questionamentos que vocês possam estar fazendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.